E eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando Ai Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, bote Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquiagem no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pede de frente, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquiagem no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pede de frente, você passa mal Morena gostosa dos... Outras meninas que vai começar o interno A primeira maravilha chega com disposição Desce, sobe, toma rajadão Desce, sobe, toma rajadão Desce, sobe, toma rajadão A segunda maravilha acabou de terminar Agora ela tá solteira e ninguém vai segurar Vai bate, vai bate, com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate, com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate, com a bunda no calcanhar A terceira e a quarta são melhores amigas Joga a perna pro alto No bastinho, gira, 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 gira Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua Acha amor, faça amor Fazer zuza na cama e gemer sem sentido Acha amor Esse é o DJ Edu Olhou pro GP, vabá Cê é fudo, cê é fudo, cê é fudo Só vou botar porque teu love é absurdo Seu puto, seu puto, seu puto Só vou botar porque teu love é absurdo Tubarão vai te pegar, tubarão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai pra dançar Tubarão vai te pegar, tubarão vai te pegar Seu corpo suado e você fosse mais de mim Quando eu te encontrar, é sequência de love Essa eu fiz pra ela que é viciada em peru Let's go baby Essa eu fiz pra ela que é viciada em peru Piranha viciada em peru Piranha viciada em... 72遍,怎麼樣 de遍,记住 4个字的口诀 1个字叫做,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上. Olha só,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩上,摩 Aspas que tipo do banquinho Joga, 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 joga Joga pro Corolla, porra da Jota Sou King da conselha, rapar do gol Já expulam no Bambuinha que tocou neganinha Atrapismo com Smith, do próximo Jebolinha Sarra, na Véiota, no KK, tem a cara Kikano, 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 Kikano Kikano, 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 Kikano É o campeão de dois É o campeão para a catarabularia Kikano, 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 Kikano Kikano, 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 Kikano Fica no piruji Fica no piruji Fica no piruji